No teu peito, meu ouvido, escutava teu coração. A nossa volta, a voz dos outros, ecoava no salão. No teu peito, teu calor, nosso amor acalentava. O meu corpo, os teus braços torneavam. Com teu cheiro adoçar, o cerne amargurado. E o teu calmo respirar, fazendo o ar por mim pairar. Eis a tua voz a me acalmar, do teu quieto vibrar. As minhas mãos, ao te tocar, no paraíso a se sentir. Parava a correria, findava a histeria, calava a gritaria. Os ventos, meu bem, traziam a paz, o amor e, nos sonhos meus, traziam você. Apoio Amém.